Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou o Tony. Isto é o resumo anual do Espanha Total. Bem-vindos ao canal do Espanha Total, onde compartilhamos dicas de viagens pela Espanha. Se você for novo no canal, inscreva-se e acione o botão das notificações para não perder nenhum vídeo. Estamos no fim de 2020, um ano que gostaríamos de esquecer para sempre, mas que não vai ser tão rápido assim. E hoje queremos apresentar um resumo de como foi o ano no canal e nas nossas viagens. E vamos olhar para trás e um pouco para frente também. Então, vamos lá com o repasse anual mês a mês. No começo do ano, em janeiro, o canal ainda era bem pequeno, mas já tínhamos muitos planos. Tanto de viagens como de conteúdo para o canal. Em janeiro, conseguimos fazer três viagens a trabalho. Fomos primeiro para Barcelona, a capital da Cataluña. Depois fomos para Madrid, a capital da Espanha. E finalizamos o mês visitando a capital da Andalucía, Sevilha. E as três viagens geraram bastante conteúdo para o canal. E ainda mais conteúdo que vai aparecer em 2021. Especialmente dedicado a Madrid e a Barcelona. E é lógico, era a inésima viagem da gente para Madrid, para Barcelona. Para Sevilha também, a Sevilha devemos ter ido sete, oito vezes. Para Barcelona, mais de um centenar. Madrid, bastantes. Então, não era a primeira vez, lógico. E estávamos indo para gravar vídeos para o canal, especificamente com essa missão. E em fevereiro, com essa bomba relógio a ponto de estourar, sem que a gente soubesse, visitamos San Sebastián e Granada. Por sinal, duas cidades que amamos e aproveitamos para gerar muito conteúdo para o canal. E para o aniversário do Tony, fizemos uma viagem de trem, o Bergensbanen, cruzando de Oslo a Bergen, na Noruega. E março deixou pouco tempo para a gente ser feliz. Ainda bem que no começo de março conseguimos voltar para o aniversário da SESI. Conseguimos voltar para duas cidades que a gente ama. São duas cidades vizinhas. Copenhague, na Dinamarca e Malmo, na Suécia. E sim, para nossos aniversários, o presente que a gente se dá é uma viagem. Não é outra coisa. É uma viagem externa. Conseguimos, vamos ver. Não vai estar bem difícil em 2021 repetir o presente, mas quem sabe. Bom, e aí tudo mudou de repente. Nós íamos para o Brasil para a celebração do casamento da nossa sobrinha e essa viagem caiu do caminhão em uma semana. Já estava tudo certo, passagens compradas, hotel reservado e, de repente, tudo foi cancelado em uma semana. E o casamento postergado, é lógico. É, no 14 de março, o governo espanhol decretou o estado de alarme. Começando um confinamento obrigatório, que foi o confinamento mais estrito do mundo ocidental. E no começo a gente errou feio, porque achávamos, ah, vai ser três meses em casa e depois tudo volta ao normal. Sim, não fomos só nós. O próprio pessoal dos ministérios de saúde de muitos países também se equivocaram. E logo mais começamos a produzir vídeos sobre o assunto da pandemia. Em abril ficamos confinados em casa e em maio também. A curva dos contágios começou a cair para valer no finalzinho de maio, começo de junho. E no dia 21 de junho finalizou o estado de alarme, o primeiro estado de alarme na Espanha. Foi então quando a Cecília saiu pela primeira vez de casa, desde março, para visitar junto comigo um monumento muito importante aqui de Zaragoza, a Alraferia, que acabava de reabrir a visitação. E já fizemos um vídeo sobre essa visita. Você vai ver o link na parte superior da tela. E se falava já no novo normal, como se tudo já tivesse sido ficado atrás. E mais uma vez, como estávamos errados. Em julho, já com os contágios sob controle e com o governo anunciando esse novo normal, pudemos recomeçar paulatinamente as nossas viagens. Viajando com o nosso carro, visitamos Quinta e Toledo. Toledo por outra vez, que já havíamos estado várias vezes. E geramos muito conteúdo para o canal. E nessa mesma viagem, aproveitamos para fazer uma coisa que queríamos já há muito tempo. Fazer a Ruta del Quijote. Ou seja, a rota, o roteiro do Quixote. E isso vai render conteúdo para o canal logo mais. É uma parte muito interessante da Espanha. E é verdade que nós nos divertimos bastante brincando de Quixote e lutando contra as muínas de vento. Na ida e na volta, passamos pelos campos de lavanda de Briguega, que já ganharam um vídeo no canal. E na segunda metade do mês de julho, a gente visitou o País Vasco e partes de Cantabria e La Rioja. Essa viagem já rendeu vários vídeos no canal e ainda vai render mais vários vídeos no 2021. Em agosto, a curva dos contágios voltava a subir e a preocupar. Mas avaliávamos que ainda dava para continuar com nossas viagens. E marcamos outra viagem de carro para três cidades a Castilha, que são excepcionais. Que são Salamanca, Ávila e Segovia. Foi uma viagem magnífica e os vídeos resultantes dessa viagem devem começar a pipocar aqui no canal ao longo de 2021. E nessa viagem, tanto na ida quanto na volta, aproveitamos para percorrer vários campos de girassóis. O vídeo já está gravado e em breve vai para o ar. Em setembro, essa curva da pandemia subiu e resolvemos ficar em casa. E não é necessário dizer que já tínhamos viagens agendadas, duas inclusive para Barcelona, que tivemos que cancelar. Em outubro, a situação continuava piorando, mas avaliámos que ainda daria para fazer uma viagem principalmente de natureza e segurança com nosso carro. E fomos para Andorra. E a partir dessa viagem, geramos quatro vídeos que já estão publicados no canal, dedicados ao pequeno país dos Pirineos. Bom, aqui esclarecendo, não fizemos nada fora da lei. Estávamos com permissão de circular entre áreas diversas da Espanha, inclusive para Andorra. E escolhemos a dedo a hospedagem, o que iríamos fazer, onde iríamos comer. Inclusive, não comemos dentro de nenhum restaurante. Utilizamos terraças dos restaurantes para comer. E minimizar esse contato direto com pessoas. Bom, e aí não é necessário dizer que em novembro não teve jeito. Cancelamos viagens para o Pirineu e para a Barcelona outra vez e ficamos em casa. E agora, em dezembro, deu casa de novo. Tivemos que cancelar mais uma viagem para a Barcelona. Também cancelamos todas as comidas com a família agora durante o período do Natal. Mas é o que a situação exige das pessoas responsáveis e resolvemos agir consequentemente com nossas crenças. É, e só para vocês terem uma ideia de como foi restrito o nosso Natal, eu e o Tony ficamos na nossa casa, meus sogros na casa deles e o restante da família, meu cunhado, sobrinhos, cunhada, na casa deles também. Então, nos falamos por videoconferência, brindamos por videoconferência e foi tudo. Não nos encontramos para comer como é uma tradição muito arraigada na Espanha. Pelo menos terminamos o ano com toda a família querida próxima e também com a presença de novos amigos aqui no canal. Seres muito queridos a quem a gente quer agradecer todo o carinho mostrado ao longo de 2020. E durante esse ano nós consideramos que ganhamos muitos outros amigos, gente que manda mensagens de força, de ânimo, porque tenhamos que esclarecer que quem trabalha com turismo esse ano a coisa foi muito, muito ruim. E esse foi o resumo de um ano inesquecível pelas razões erradas, inesquecível negativamente. E o que será que 2021 pode trazer em termos de viagens? Bom, em breve vamos gravar um vídeo no começo do ano onde vamos discutir esse assunto. E aqui nos despedimos de vocês e do ano de 2020 com os nossos melhores desejos para 2021. Que finalmente tenhamos umas vacinas que possam controlar tudo isso e que a gente possa ter uma vida mais ou menos normal, porque não vai ser da noite para o dia que isso tudo vai passar. Mas deixamos aqui o nosso abraço muito forte, o nosso agradecimento do fundo do coração e esperamos que vocês estejam com a gente em 2021 e muito mais além. Um feliz ano novo, feliz ano novo para todos do España Total, da Cecília e do Tony. Um beijo, tchau, até o próximo ano.